Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer uma massinha super legal e prática que, gente, eu considero a massinha mais macia do mundo, que eu tinha feito uma ontem E é massinha, a gente não é slime, assim, nada É uma massinha que eu considero a mais macia do mundo, gente, porque ela é muito macia mesmo Então, pra fazer essa massinha você vai precisar de Condicionador Tô usando esse daqui de hotel, sabe? De um pouquinho de cola, bem pouquinho, cola branca Não sei se funciona com cola de isopor De um recipiente pra fazer de uma colher Não liguem pra colher, gente, porque foi dessa cor aqui que eu tinha feito ontem Né? Mas agora eu vou fazer branca, tá? Mas até pra pegar um pouquinho da cor, porque o pátio tá só um pouquinho frio, né? É demais, né? A minha só me balou, porque eu tinha feito uma bola de estresse Mas não há um estresse, gente, olha esse barulho Tá nervoso, gente Então hoje eu vou se livrar dela A minha massinha, eu acho que a minha mãe jogou fora Que ela foi arrumar aqui a minha gaveta, né? Porque ela tá muito organizada, né? Aí eu acho que ela jogou fora a massinha E eu acho que não tá no vídeo Mas tudo bem, vamos começar a fazer Se você quiser usar corante, você bota Eu vou mostrar pra vocês a hora que é pra vocês colocarem, tá? Não é agora Primeiro você vai começar despejando o condicionador A quantidade que você quiser a sua massinha slime Eu coloquei quase a metade Eu acho que menos da metade do potinho Então é agora que você coloca corante Depois você coloca a cola Coloca só um pouquinho de cola, mais ou menos assim, olha Vou mostrar pra vocês Pra quantidade que eu coloquei o tanto de cola Ó O condicionador e a cola Aí agora você vai misturar bem Ó Quando ficar branco É porque tá dando certo O meu ficou bem com cola É nessa hora aqui que você coloca o corante Mas eu não vou colocar o corante Ixi, tá misturando um pouquinho da massinha Verdinha Aí agora A gente vai colocar maisena Só isso, gente Pode ser maisena, talco Ou farinha de trigo A minha que eu fiz ontem Eu fiz com farinha de trigo Tá Tá, eu fiz com farinha de trigo Aí você vai colocando a maisena Ou a coisa que você for colocar Aos poucos E não precisa estar em balãozinho, tá gente? É tipo aquela brincadeira do balão Sabe, gente? Que eu tô fazendo Só que só a maisena Que tá No balãozinho Aí você vai colocando aos poucos Coloca um pouquinho Mexe Vai colocando de pouquinho em pouquinho A partir da consistência Da sua massinha Isso aí Tá Eu acho que eu vou cortar o buraco Um pouquinho maior Porque eu acho que não tá dando certo O tamanho Eu acho que agora foi Isso, agora foi Ó, gente Coloquei bastante agora Bastante mesmo Você pode misturar também Gente Se você não quiser usar só a maisena Porque tipo Se tiver pouca maisena Pra essa quantidade toda Assim Você pode muito bem Colocar talco depois Colocar farinha depois Sei lá Olha, gente Eu tô misturando assim Já tá mudando meio que a consistência Aí, gente Tá vendo que ela tá ficando Meio azulzinha Aqui, assim? É por causa do Da massinha que eu tinha feito ontem Eu não lavei direito Ó Mas vai engrossando Cada vez que você coloca A isena Você mexe bastante Tá Mexe bastante Mesmo Não mexe pouquinho, né? Não é cada vez Que você estiver colocando maisena Mexe bastante Porque senão A sua massinha Vai ficar empelotada Ó Tem que mexer, gente O segredo dessa massinha E de todas as massinhas do mundo É mexer bem E não mexe devagar, gente Mexe rápido Ou se você quiser mexer devagar Mexe Eu ainda não testei com maisena, gente Será que dá certo? Espero que dê certo Mas eu não Gente, desculpa Esse barulho É o telefone da minha mãe Ó Eu gosto de mexer rápido, gente Que eu acho que Dá a consistência mais rápido Assim, gente Eu acho Coloquei bastante agora É, não tá ficando muito da cor azul Que eu queria Que eu não queria, gente Ainda bem, né? Que eu quero que fique branco, gente Porque eu acho que fica bem bonito Ó Deu uma bela de mangrossada agora Tá quase no ponto Quase mesmo Eu acho que eu não vou usar Essa bolinha inteira Bolinha aqui Eu acho que eu não vou usar Gente, faz muita bagunça Eu recomendo que você estiver Com apoio Embaixo, sim Né? Porque faz muita bagunça mesmo Eu acho que a sua mãe Seu pai Não vai gostar Não vai gostar Mesmo Ai, gente Só Tá caindo Tem que mexer devagar Assim Quando você coloca Muita maisena Tem que mexer devagar Porque pode voar Ó Aí quando já dissolve Mais ou menos Assim Você pode começar A mexer Assim Ó, gente Tá dando Uma bela de mangrossada Hum Tá dando É Tá parecendo Condicionador agora Na minha outra massinha Eu tinha colocado Um pouquinho De solução Mas Eu não É Mas é que Solução É Tipo Solução pra slime Ó Tipo Solução Pra slime Assim Que Ai, gente Pra ficar na consistência Slime Sabe É Mas eu não Vou colocar nessa Porque eu acho Que a outra ficou Muito dura Por isso que a minha mãe Jogou fora Que eu acho Que ela ficou Vecendo um pouquinho Lá Né Aí depois Jogou fora Gente, que saco Por que que tá voando Tudo Porque Gente, eu tenho que ficar Fazendo isso O tempo todo Gente Porque tá voando Muita maisena Muita maisena Mesmo, gente Ó Minha mão E depois Gente A minha mãe Vai viajar Hoje Então Ela vai ficar Muito nervosa Com essa Bagulha aqui Vou tentar limpar Depois Vou tentar limpar O máximo Gente Coloca com cuidado E coloca Bem Perto do pote Gente Porque Senão tem perigo De Causar uma Explosão Ó Pronto Gente E tá dando Muito certo Tá quase 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 Mesmo Na consistência Tá quase Na consistência Mesmo Ó Ó Como tá o pote Já Ó Mas ainda Tá grudando Um pouquinho Na mão Sim E por que que Eu coloquei a cola Pra dar uma chance De ficar Meio Slime Só pra isso Né Porque senão Eu não teria colocado Se você quiser Que fique realmente Uma massinha Assim Não coloca cola Não coloca Mesmo Tá Tá Olha o vinho Meu amor Eu acho Que eu vou ter Que usar Tudo isso Gente Oi gente De novo Calma É isso Tudo Agora sim É a hora Que você tem que começar A pôr bem Aos poucos Que tá quase Dando Consustência Gente Eu acho Que já Deu Agora Ai gente Ficou meio Verdezinho Não sei Por que Tem que mexer Bem O segredo É mexer Aqui Gente O segredo É mexer Como eu já Tinha Dito Pra vocês Gente A minha Saiu um pouquinho Da consistência Ficou meio dura Então você Não adiciona Mais condicionador Adiciona Mais cola Tá Mais cola Não adiciona Mais condicionador Gente Eu vi essa massinha No canal Da Flávia Calina Calina Eu acho Flávia Calina Gente Calina É Alguma coisa Flávia Gente Eu acabei de conhecer O canal dela Mentira Gente Eu acabei de conhecer O canal dela Não Acabei de ver o vídeo Mas eu inventei Algumas coisas Eu não fiz exatamente Como tava pedindo No vídeo dela Porque eu acho Que no vídeo Eu vi o vídeo dela ontem Porque eu acho Que no vídeo dela Eu tava pedindo Só cola E maisena Eu acho Mas dá certo Também Eu acho Com farinha Eu inventei Bastante Assim A massinha Tá Eu acho Que tá pronto Vou tirar Todo o excesso Da cola Ó gente Aí eu vou Brincando Assim Fica muito Gostosa Gente E ela Não é Aquelas Massinhas Que derretem Na mão Tá Não é Aí gente Comparacendo slime Mesmo Se você mexe devagar Ai gente Eu gostei Dessa slime Amém Dessa slime Meio massinha Né Ó E eu tenho Bastante dessa Ela não faz barulhinho Obviamente Porque não é Exatamente Um slime É mais uma massinha Mas também Se você mexer Bem devagar Ó Ela acaba Amolecendo Parece aquela Massinha Que quando você Deixa um pouquinho Ela fica molenda Mas não é É parecida Parece biscuit Parece biscuit Gente Será que serve Como biscuit? Chegou Gente Não sei Vou testar Vou fazer uma coisinha Mentira Não vou testar não Porque eu quero a massinha Pra mim Gente Não quero logo Estragar Ó gente Ficou branquinho Da jeito que eu queria Ai gente Eu amei Gente É sério É a massinha Mais macia do mundo Sim Porque é muito macia Gente É bem uma slime Gente Quem fala que não é Parecido com uma slime É louco Gente Olha isso Gente É muito slime Só que não é Mais Só que não é Muito fluffy Não é muito fluffy Porque não faz barulhinho Toda fluffy Faz barulhinho Ou nem toda Sei lá Eu acho que sim É toda E se ela Acaba Quebrando muito Assim Com o tempo Você adiciona mais cola Não mais Não adiciona mais condicionador Nunca Condicionador É só meio Pra ficar Cheiroso Assim Né Pra dar Porque o ingrediente Principal mesmo É o condicionador Porque é ele Que dá forma Pra nosso slime E eu E eu Que inventei Gente Esse slime Eu acho Que foi Eu que inventei Porque eu nunca Vi canal Nenhum Fazendo O da Flávia Talina Gente Eu inventei Eu fui inventando As coisas Inventando as coisas Então eu não considero Que foi Da Flávia Talina Que eu peguei A receita Ela até É legal De fazer Fazer aqueles Negócios Com o dedinho Sabe Assim Sabe Até que é legal Assim A consistência É boa Mas ela Acaba não Fazendo barulhinho Ai gente É muito gostoso Ai gente É muito bom Mesmo E ela Ficou branquinha Gente Ai gente Eu adorei Tipo Gostei muito Mesmo Ai gente Amei 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 Mesmo Amei Gente Ainda bem Que ficou branca Gente Eu queria muito Que ficasse branca Ficou meio Com a cor de maisena Que é meio esverdeado Meio Amarelado Assim Pra vocês Aparecendo que ficou branco Mesmo Pra mim também Gente Mas Assim A sombra Fica verde Ai gente Eu amei Então se vocês gostaram Do vídeo Clique bastante Em gostei Se inscrevam No meu canal Um beijo Até os próximos vídeos Tchau